Fala, maninho! Isso, saí da gola de Eudoro Corrêa, acabei de votar, né? Qual é a sensação você depois que vota? Ah, tranquilidade ali, já cumpri o meu dever cívico-democrático, tá? De escolher os candidatos que vão dar o futuro desse país, né? Estadual, federal, senador, governador e presidente da república. Então agora a sensação o que é? É aguardar agora o resultado, saber quem ganhou, quem não ganhou e cobrar daqueles que você votou cobrar atitudes para melhoria embora eles não sejam eleitos mas que eles continuem trabalhando, tá? E os que eu votei, eu sei que estão trabalhando já conheço o trabalho deles Então, uma sensação de dever cumprido e agora a ansiedade de saber o resultado saber a quantidade de votos que vai tirar o meu federal a quantidade de votos que vai tirar o meu estadual a quantidade de votos que vai tirar o meu senador governador e presidente da república